Larará, lararará Os dias com você é mesmo diferente Até parece que eu tô virando gente Sei lá, o que aconteceu aqui dentro Só quero aproveitar todos os nossos momentos Você vai ser legal, esse mundinho chato Até clichês parecem ter algum sentido Tentar te convencer, me deixa ver o vestido Pra quê? Se não vou conseguir isso agora Mas sei que vai valer a pena na hora Que você entrar tão linda e sorrindo Até clichês parecem ter algum sentido Tentar te convencer, me deixa ver o vestido Pra quê? Se não vou conseguir isso agora Mas sei que vai valer a pena na hora Que você entrar tão linda e sorrindo E eu vou dizer a minha Foi eu que conquistei Com o meu jeito bobo Te chamando de trem E é assim que é o amor Alegre, livre, não eu venho Que me desculpe, avó Pra sempre vou te chamar de trem E se você não chorar Eu deleto essa música E vou cantando Larará, larará, larará Larará, larará, larará Larará, larará, larará Larará, larará Larará, larará, larará Larará, larará O que é isso?